É isso aí galera, mais um banjo aí vendido aí, esse banjo aqui vai bonitão, banjo dourado, se você quiser o seu também é só encomendar em banjo dourado elétrico Aqui vai pro Fabiano Thomas, beleza? Fabiano Thomas lá de Canelas, Rio Grande do Sul comprou banjo e já vai a sua capa também conforme que a gente combinou aí E as apostilhas vou estar te mandando também, beleza Fabiano? Banjo da Marquês vendido aí, vai na caixa, já estou embrulhando já Beleza Fabiano? Pra mim tirar um somzinho aqui, tá difícil aqui porque não tem ninguém filmando aqui, mas banjão bonitão aí, beleza? Um abraço, se você ainda não comprou instrumentos musicais pela minha loja, é só entrar lá em www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!